Encerram hoje as inscrições para o segundo circuito de corrida de rua, o EMS, para sempre que acontece neste domingo. A reportagem é de Carol Oliveira, imagens de Weasley Weber, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu falei lá para o Fabio Dorten que ele tem nome de piloto de Fórmula 1. Bora ver! Acontece neste domingo o segundo circuito de corrida de rua, o EMS, para sempre. O evento é organizado em conjunto pelas associações de docentes da UEMES e pelo Sindicato dos Profissionais Técnicos, com apoio da Fundação Estadual de Esporte e da Universidade Federal da Grande Dourados. A largada será nesse ponto. Depois, os corredores seguirão a TMS 162 até a rotatória do aeroporto e voltarão para a cidade universitária para completar o percurso, que no total terá 5 quilômetros. As inscrições estão abertas até hoje, conforme explica o presidente da A do EMS. As pessoas devem procurar o site K+, e se tiver alguma dificuldade, entra na nossa rede social da A do EMS, que vai encontrar todas as informações, mas ainda dá tempo. Hoje é o último dia e restam poucas vagas, eu preciso alertar o pessoal. Todos estão convidados, todas as pessoas que têm alegria e amor no coração, venham correr com a gente. Pode ser da universidade, pode ser daqui da cidade, pode ser de outras regiões, como a gente tem pessoas inscritas, homens, mulheres, todos estão convidados. Todas as pessoas que gostam de participar de um momento de alegria vão ter a oportunidade de conhecer a nossa universidade e de conhecer novas pessoas e cuidar da saúde. Jonas e Valdir seguem na preparação para a corrida. Os dois participaram da edição passada e esperam superar seus limites desta vez. Os treinos estão intensos e há vontade de subir no pódio também. Então, fiquei em segundo lugar na minha categoria, foi uma surpresa muito boa. O corredor amador, ele corre, é muito bacana você chegar e pegar um pódio, mas o principal é estar ali, participando do movimento, do evento, estar envolvido e estar praticando o esporte, estar se movimentando. E eu comecei assim, caminhada, dois, três quilômetros, depois comecei a gostar, aí fui convidado pelos amigos, né? Aí gostei e não parei mais. E é excelente a corrida, né? A corrida sempre, o ano passado foi muito organizada, esse ano também vai ser, né? Estamos aí, convidar os amigos também, mesmo se não for correr, vai lá torcer por nós. Para todo atleta inscrito regularmente que completar a prova, haverá medalha de participação. E troféus para os vencedores das categorias. Primeiro, segundo e terceiro lugar nas categorias que a gente tem segmentadas de universitários, categorias por idade e a categoria geral até o quinto lugar. A gente está num aprendizado crescente, a gente aprendeu muito com a corrida passada e nessa corrida a gente já tem uma procura maior, mais pessoas vieram participar com a gente, pessoas que começaram a correr na nossa prova do ano passado voltaram esse ano e novas pessoas têm se aproximado. O último dia é hoje, dia 24 de abril de 2024. Gente, vamos participar, é muito importante todos participarem. E na corrida todos vão ganhar medalha. Então vamos participar que é muito importante a corrida. Vamos todo mundo junto unir nessa segunda corrida o Emmys para sempre. Júnior Dario. O próprio. Bora todo mundo correr. Alô, douradenses. Participem dessa corrida tão importante para que você pratique atividade física. Leve os seus filhos, leve a família. Porque não pode correr, caminha. Eu sempre falo. Sabe como eu comecei a dar os meus trotes? Não um trote telefônico. Meus trotes correndo. Eu comecei caminhando. Então eu caminhava 100 metros. Primeira vez que eu fui, caminhei o percurso inteiro. 5 quilômetros. Já deu uma boa suada. Aí eu comecei dia após dia aumentando os 100 metros, dando uma corridinha. Até que eu comecei a correr o tempo integral mesmo. O percurso é todo, né? Mas você vai devagarinho. E é importante consultar um cardiologista. Passa por um médico antes. Porque você vai realmente colocar o seu coração à prova. Se você está com algum probleminha e você não sabe disso, né? Então é importante passar por um cardiologista. Faz um check-up. É importante todo ano você fazer no mínimo dois check-ups. Para saber como é que está a sua glicose. Como é que está o seu colesterol. E associado a isso, a boa alimentação e a prática de atividade física. A gente não cansa de falar aqui para você. E vamos sempre bater nessa tecla. Vamos aqui bater nessa tecla para que você pratique atividade física.